Oi meu povo, eu sou a Jéssica Carol e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas e os meus recebidos. Eu resumi tudo em um vídeo só porque não tem muita coisa. E antes de mostrar tudo isso, eu vou pedir primeiro pra vocês clicar em gostei nesse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal pra ficar ligado nas novidades. E agora sim, vamos para o vídeo. Vou começar com a loja Em Lance Moda Feminina. Vou deixar aqui o Instagram na tela pra vocês seguirem e acompanharem lá as novidades. Eu recebi primeiro esse short aqui, tá? É um short bege, muito lindo. Ele tem um bolso aqui na frente, uma cintura alta. Tem um tecido bem gostosinho. Eu amei esse short, dá pra fazer várias combinações pela cor, o caimento dele fica muito legal. Eu vou deixar aqui do lado uma foto com esse short que eu já usei. Já tem inspiração de look com ele lá no blog. Eu vou deixar também o link da postagem aqui embaixo pra vocês conferirem. Da mesma loja eu recebi um conjuntinho com essa estampa aqui. É um conjuntinho de um cropped com um short bem folgadinho. O short ele é assim, tá vendo? Tem um elástico aqui, é a malha. E aqui embaixo ele é bem folgadinho. Que o cropped ele é assim, ó. Tem um elástico aqui, ele é entrelançado na frente, é de manga comprida. Pra usar os dois juntos, eu não sei se eu usaria, mas separados eu acho que fica bacana. E eu ainda não usei, por isso que não vai ter foto dele. Da mesma loja eu recebi esse vestido aqui, todo de renda. É lindo, lindo, lindo. Não sei se eu mostro aí todo pra vocês, ele fica no joelho. Ele tem um detalhe muito bacana, que ele tem um forro... Fica como se fosse transparente. Ele tem um forro bege, né? E tem essa renda por cima. Eu achei bem bacana. De alcinha é um vestido que dá pra sair. Eu ainda vou adaptar o meu gosto, porque eu vou fazer aqui umas adaptações. Mas eu gostei bastante desse vestido, eu também ainda não usei. Por isso que não vai ter foto pra vocês. Mas quem me segue no Instagram, no blog, em todas as redes sociais, sabe que sempre eu posto inspirações de looks por lá. Então me segue, tá? Vou deixar aqui pra você seguir e não perder nenhum look que eu poste. E pra finalizar, eu recebi também esse short aqui, bem curtinho, da Elanço Moda Feminina. Ó. Eu vou botar aqui a foto desse short que eu já usei. E ele tá meio sujo, eu não vou mostrar pra vocês em detalhe ele aqui, tá? Pronto, esse foi dessa loja. Agora eu vou mostrar pra vocês uma blusa linda, maravilhosa, ciganinha. Ó que blusa linda. Ela é assim, ó. Tem uma manga flé. Manga flé. E ela é bem folgadona. Não dá pra mostrar. Mas eu vou deixar aqui a foto. Eu acho que eu já postei no meu Instagram. E aí vocês conferem, tá? Qual os detalhes. Recebi alguns acessórios da Braceleto Joias. Eu recebi, gente, esse brinco aqui. Eu ainda não usei esse brinco. Ele é a coisa mais linda. Olha só esse brinco. A Braceleto tá com várias promoções. E também tem uma nova coleção de carnaval. Eu escolhi esse verde, tá? Mas tem várias tonalidades. Tem amarelo, tem vermelho, tem rosa. Outro brinco mais divertido é esse aqui, ó. Ele tem uma estampa bem bacana. Esses brincos são super leves. Eles são MDF, gente. Ele é muito confortável mesmo. Eu amei. Outra opção MDF é esse daqui. Eu achei bem legal. Eu já usei. Eu amei esse brinco. Eu achei bem diferente. Gente, olha que linda essa corrente aqui, ó. É um colar maiorzinho. Mas fica lindo, gente. Eu confesso que eu já usei. Só que eu não fotografei, tá? Eu saí pra jantar com meu marido e eu usei ele. E pra finalizar, da Braceleto, foi esse colar aqui. Esse maxi colar lindo, gente. Olha só. Ele fica maiorzinho, tá? Só porque eu não quero colocar no microfone. Olha só os detalhes dele. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu amei. De acessório também. Só que esse foi do Clube 10. O Clube 10 é uma loja que fica lá no Shopping Guararapes, tá? Então tem várias bijuterias e tal. Eles me enviaram, gente, esse colar aqui super praia. Ó. Esse colar super praia. Você coloca assim. É bom pra ir a praia. Colocar com a saída de praia e tal. Nessa vibe aí de acessórios, o que não pode faltar é o quê? Óculos de sol. E a Isabela acha com acessórios de luxo. Vou deixar aqui o IG na tela. Pra vocês seguirem, conferirem lá as novidades. Que tem muita coisa. Recebi três óculos dela. E eu amei, gente. Não tem como não amar os óculos da Isabela, né? Olha que lindo esse miu-miu. Amo os modelos da miu-miu, gente. E esse aqui é babado. Outro modelo babado, babado, é esse aqui. Olha só. Gente, que maravilha. Vocês estão vendo toda a minha gambiarra aí, né? Olha que lindo esse aqui, gente. Maravilhoso, né? E vocês viram minha gambiarra toda aí. Olha que lindo. Eu tô apaixonada por esse aqui. Esse aqui é um Fendi. Eu tô apaixonada pelos modelos da Fendi, gente. E olha esse aqui. Que divo. Gente, olha isso aqui. Meu Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não tenho palavras e não tô sabendo lidar com esses óculos. Simplesmente amei. Amo o espelhado. Esses Fendi estão um escândalo. Então fica a dica aí pra vocês de óculos escuros. Eu super recomendo a Isabela. Tem modelos super atuais. Quem gosta de novidades, segue lá no Instagram. Vai lá no Instagram. Vocês vão ver. Ela é entrega pra todo o Brasil. É super confiável. Eu super recomendo. Passem lá, tá? Diga o que são seguidores aí de Jéssica e Carol. Tá combinado? Recebi da Lebel. Precisamente da Berna Lebel. Em parceria com Divando Combru e Carol Fernandes. Né? O estúdio Carol Fernandes. Eu recebi a base da Lebel. Essa base aqui, gente, é uma base... Efeito pele natural, textura mousse. Essa aqui é a base da Lebel, tá, gente? Eu tô doida pra testar essa base. E em breve vocês vão ver aí que vai ter resenha, tá? Se eu gostar muito e também se eu não gostar, eu venho aqui e mostro pra vocês a minha opinião, ok? Não deixa de ser cosméticos, mas eu tava louca pra testar isso aqui, gente. Isso aqui é um gel massageador refrescante que ele promete reduzir as celulites, as estrias, as coisas ruins da vida. As coisas que a gente vem adquirindo com o passar do tempo, tomando refrigerante, comendo coxinha. Aí a gente tem, né? Aí vê. É isso aqui, gente. É da Inodê. Eu recebi da minha parceira Juliana Costa. Obrigada. Com certeza que eu já estou testando, tá? E em breve também vai ter resenha sobre isso aqui. Eu vou deixar o contato da Juliana passando aqui na tela e também aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir e quiser saber sobre algumas informações aí sobre a Inodê, tá? Vou deixar aqui embaixo e confiram lá, tá? De cosméticos também, eu recebi esse kit aqui de shampoo, condicionador e máscara. Eu recebi é da Dolce Etilize. Essa marca é pernambucana. Eu ainda não ouvi falar, tá? Mas eu recebi pra testar e dar a minha opinião. Eu vou testar e conto pra vocês também. Esse aqui é o creme de hidratação. Ó, shampoo e o condicionador. Então é isso, meu povo. Esses foram os recebidos. Foram poucas coisas. Desde já eu agradeço a todos os parceiros que me enviaram os produtos, que confiam no meu trabalho. Muito obrigada e um beijo carinhoso pra todos. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Não comprei muitas coisas esse mês, gente. Confesso que não, né? A pessoa tá amarrada. E a gente tem que economizar, né, meu povo? Vamos guardar o dinheirinho aí, porque a Cris tá feia. Vamos lá conferir as comprinhas. Quando eu digo pouquinha coisa, é pouquinha coisa. Eu comprei realmente o que eu tava precisando assim e eu não poderia ficar sem, tá? Eu comprei esse pincel aqui, decorador de unhas. É bem fininho, bem fininho mesmo. E eu só comprei ele pra usar. Eu comprei esse pincel pra usar com delineador em gel, porque é uma super dica ficar aí pra vocês. Que aqueles pincéis chanfrados, o delineador em gel, ele não funciona muito. Pelo menos comigo. Amigo, eu uso se não tiver nenhum pincel limpo, mas eu prefiro esses bem fininhos. E eu tinha um e ainda não sei onde é que andava. Enfim, perdi e comprei esse. Comprei também um esmalte, que ele é primo desse que eu tô usando. Esse que eu tô usando, ele é o dourado. Esse daqui é o meu que bronze. Essa cor aqui é a Quero Tudo Cromo, que é a coleção Impala Festa, tá? Esse daqui que eu tô também é Impala, só que eu não sei a cor. Mas é igual esse daqui, é da mesma coleção. E esse que eu pintei no salão. Então eu não sei a cor. E comprei também o meu queridinho, de tudo, de tudo, de todos os tempos, os cílios postiços, né? Esse aqui é o meu preferido. Foca! Gente, isso aqui é vida. Olha isso aqui. Maravilhoso. Essa marca aqui, Envy, by Kiss Newark. É a minha marca preferida de cílios. Fica a dica aí pra vocês, que todo mundo me pergunta. Esse aqui é o Alu Natural 2. Ele é mais curtinho aqui, num cantinho, e vai aumentando. Então fica com os olhos mais alongados. Eu gosto muito! Esse aqui eu comprei no lojão do cabeleireiro. E passei também no Mundo do Cabeleireiro. No Mundo do Cabeleireiro, comprei também cílios postiços. Esse outro cílios postiços aqui é da Belize, tá? Já esse cílios aqui é da Belize. Ele não tem numeração. Eu gosto bastante também do da Belize. Esse que eu tô usando aqui também é da Belize. Gosto muito dos cílios da Belize, porém gosto mais do Kiss Newark, tá? Ele é mais natural pra usar durante o dia. Esse daqui eu já uso mais à noite, porque ele é mais chamativo. Eu tava precisando também, que eu sempre uso, que é o meu preferido, que já tem resenha aqui no canal, é o quê? Porque o corretivo da Tracta é efeito mate. A minha cor é a cor médio. Comprei, gente. Eu tava precisando muito. Eu amo esse corretivo. Comprei essa pinça aqui, ó. Não sei a marca dela, mas ainda vou testar. Comprei também esse delineador aqui da Vult Preto. Dizem que ele é muito bom. O meu da Mary Kay tá acabando, então comprei esse. E comprei também essas esponjinhas assim, queijinho, que eu amo pra passar corretivo com isso aqui. Passei na Zara, pra não dizer que eu não comprei roupa. Eu comprei três coisinhas. Eu comprei essa bolsa aqui, linda. Que linda essa bolsa, gente, com uns patches aqui. Isso aqui é um broche, né? Ó. É linda, linda, linda. É um jeans. Tem essa corrente aqui dourada. Tem essa alça aqui. E ela é estilo sacola. Ó. Ela é estilo sacolinha. Você fecha assim. Coloca pra dentro. Comprei também essa jaqueta aqui, ó. Nessa tonalidade meu militar. Ela é bem estilosa. Olha. Não vai dar pra mostrar direito pra vocês. Ela botou aqui. Ela é bem estilosa. Atrás. Ela tem isso aqui. Ela é linda. Linda, linda, linda. Eu amei. Linda, mas ainda foi o preço dela. Que eu achei bem legal. Quem compra roupa aí na Zara sabe mais ou menos o preço, né? E... Pera aí. Comprei essa calça de veludo molhado. Linda! Não dá pra mostrar aqui direito, mas é uma calça de veludo molhado. Eu comprei no tamanho M porque eu queria mais folgadona mesmo. Ela é bem alta. E aqui, ó. Ela é bem folgadona. É bem estilosa. Eu amei essa calça. E o inverno vem por aí, né, minha gente? E eu comprei logo porque... Ai, minha gente. Depois vai estar caro demais. E aí eu vou estar com a minha calça de veludo, ó. Super na moda. E agora mesmo, pra finalizar, eu vou mostrar três peças que eu comprei na Forever 21. É Forever 21 mesmo, né? É Forever 21, irmão. Vocês sabem que eu... Eu não sei falar inglês. Então eu não vou meter em falar inglês, né? E aí foi essa blusa. Essa camiseta, na verdade. Linda! Olha que camiseta linda pra fazer uma composição. Bem escrita aqui, Califórnia. Gente, ela era R$68,00. Foi pra R$30,00 e pouco. Só que eu comprei pela metade do preço, tá? Porque tava um arara lá, com promoção. Com umas peças com 50% de desconto. Em cima da etiqueta rosa. Ela é muito boazinha. É uma malha bem gostosa. Eu achei que valeu a pena. Outra blusa que eu comprei foi essa aqui. Essa com uma sala linda. É uma renda muito boa, gente, ó. Ela tem a manga assim, ó. Bem caída. E ela tem esse negócio aqui. Assim. Ela é linda. Linda. É uma blusa muito linda. Toda de renda, tá? Toda transparente. Eu até preciso comprar alguma coisa pra usar com ela. Olha aí o preço. Era de R$99,00. Tava por R$49,90. Eu ainda comprei pela metade do preço. E pra finalizar. Eu achei que esse daqui foi o achado também. Foi esse vestido lindo. Olha essa estampa. Maravilhosa. É um vestido bem decotado. Não vai dar pra mostrar pra vocês aqui, viu? Tô avisando logo. Mas, ó. Ele é... Aqui as costas. E aqui a frente. Ele é bem decotado. E aqui ele... Na frente ele tem uma fenda. Aqui, ó. Ele tem uma fenda. E o preço era R$115,00. Foi pra R$57,00. E eu ainda comprei por R$30,00 e pouco. Porque... A metade do preço, né? Então é isso, meu povo. Esses foram as comprinhas e os recebidos de fevereiro de 2017. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem a sua opinião aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esquece aí de clicar em gostei pra mim. Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe aí com suas amigas, com seus amigos. Segunda e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Já se inscreve aqui pra não perder nada. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.